O vínculo desistente a estar fazendo o seu pronunciamento, Paulo de São Francisco, nosso amigo, vereador Molina. Bom dia a todos, um feliz ano de todos vocês que os conhecem, e hoje participando dessas comunidades, que possam estar aqui nessa casa de lei. Quero cumprimentar, em primeiro lugar, o meu irmão, o Último Galito, e cumprimentando o Deus, cumprimento toda a minha família, todos os ferreirinhos, que eles são os fogueiros, todos os que eu queria estar aqui na casa da minha mãe, participando de uma festividade, agradecendo a Deus pelas coisas que passaram no ano passado, pelas coisas que eu quero também, cumprimentar o pastor Giovanni, da Igreja Sembréia, do Ministério de Palmeiras, da Comunicação Turbânia, também o nosso padre, o padre João Ibaldo, que vive a felicidade, o cumprimento, trazer uma maravilhosa mensagem a todos nós, a lei do dia 28, cumprimentar todo o policiamento, a gente de Turbânia, o espagamento de Turbânia, que está aí dando todo apoio para todos nós. Cumprimentar também o nosso prefeito eleito, e agora também, recém-possado, estava sendo o prefeito também, recém-possado, o Dr. Geraldo Saladares, este homem, que tem grande geração, do qual eu acabei a sua campanha. Também o nosso amigo, o vice-prefeito, lá do Congresso, com a sua esposa, quero cumprimentar o presidente, em exercício, neste momento, a Cota, cumprimentando, cumprimento todos os nossos pares aqui nesta casa, todos os vereadores. Quero cumprimentar o ex-vereador Luiz Gonzaga, cumprimentando, cumprimento todos os ex-vereadores aqui presentes neste momento, prestigiando esta comunidade. Quero cumprimentar a Dra. Marta Selva, secretária de Saúde, cumprimentando, cumprimento todos os secretários da administração passada. Quero cumprimentar também o vereador Luiz Carlos, representante do IBPD, o qual teve um candidato, o Fausto Mariano, um candidato que trouxe aí uma grande quantidade de votos para a sua candidatura. Eu cumprimento você, Luiz Carlos Terra. Eu quero, de antemão, iniciando a minha fala, agradecer a Deus, pelas benéficas que Deus tem feito na minha vida. Porque há seis meses atrás, quando nós estamos nas nossas candidaturas, o meu nome era tido aí como um dos piores candidatos na boca de muita gente. Nas rodinhas de Chagosa, nessa cidade, tanto eu como o José Francisco Eterno eram tido como os candidatos de 30 anos. Mas, qualquer família, pegando essa candidatura, e os amigos que vêm junto comigo, pegando essa candidatura, chegando no dia 7 de outubro, com a vontade de Deus sendo eleito, falei, quando eu li a palavra de Deus, no livro mesmo, que é o mesmo, o livro da saída do povo de Israel, ali no Egito, e vou pregar o povo também, porque o que me esprengou era, eu ia dar a última informação, eu ia dar a mensagem da palavra. Eu gosto muito da Sagrada Escritura, e lembro o livro de Jesus, notando que o povo de Israel, melegrinando pelo deserto, e Moisés, aquele homem que tinha toda a sabedoria, aprendeu toda a sabedoria, tão secular, como também da palavra de Deus, ali no palácio, ele fazia uma coisa errada. Ele fazia uma coisa errada, porque ela juntava o povo, e atendia o povo. Ele só não repartia funções, mas sobrou o Gerto, o vegetariane, trazendo o esposo de Moisés, e também o filho de Moisés, o senhor Líder, que é minha terra, e fez Moisés ver que aquela forma de aprender o povo estava errado, que aquela forma que ele estava fazendo para conversar com o povo errado. E ele colocou para Moisés, que ele deveria repartir o povo, para pegar homens capazes, com os capazes, fiéis e honestos, capazes, fiéis e honestos, para que se repartisse de mil, de seis, de dez, para tomassem de conta, para que o vago de Moisés, que ele pudesse fazer o seu trabalho, a que eu tenho. E isso Moisés obedeceu, ele obedeceu o conceito, que nós hoje, que estamos assumindo, aqui nesta Casa de Lei, também o nosso perfeito, o Dr. Geraldo, é o conceito sempre a mim. O conceito sempre a mim. Por quê? Quando o senhor estiver administrando o perfeito, com os fiéis e honestos, que também são perfeitos a Deus, o senhor estará administrando o povo. Este povo elegeu uma grande maioria, não uma grande maioria de votos, mas com um grande discurso, com a vontade, com a vontade que essas cidades urbanas, sermelhas, porque acompanhamos o que é passar dos tempos, nos mandatos, não querendo jogar a perna em ninguém, porque erros acontecem, acompanhando as leis que vivam no Brasil, desde o 1964, a Lei 4.320, de 17 de março de 1974, que ela trazia falando sobre a cidade. Mas a Constituição Federal de 188, no seu artigo 163 e no artigo 169, pediu a regulamentação, através da Lei de Certo de Hospitalidade Fiscal, a Lei 101 de 2000, foi criada no dia 4, até em maio de 2020. E com esta lei, vem regulamentar, tanto as finanças, as finanças públicas, como também o pessoal. Muita gente hoje pensa que a administração pública é como o de 1980, de 1990. Uma administração pública, ela se notificou. Você tem que obedecer a Lei de Certo de Hospital, que é a lei que ora está vigente. E a partir de hoje, a partir desse 1º de janeiro de 2013, estaremos cumprindo ela na sua localidade. Haja visto que, neste ano, o mais tardar no próximo ano, teremos que ter concurso público para essa Casa de Leis, e também, ali na Prefeitura, para concorrer, que além de reforçar a fiscal, nós acordamos que em 48, no ano de 2017, estou em 2010, até a vinha, que cada eixo da federação tem que ter aí, pelo menos, 50% de concursos lá. É essa a minha palavra, para cada um de vocês saber que a administração pública é a uma. Foi passado, de Corpo Urbano, e que o Mestre da Administração, não curvando isso. Todos ficamos nelegíticos. Por quê? Porque eu não fui bater na sua localidade. E agora, é a rocha mais. Nós, vereadores, nós, o nosso prefeito, o Dr. Geraldo, o vice, e também o secretariado, aqueles que mexem com o dinheiro, cuidado, porque a lei da Constituição está aí. E não quer, que nem os meus pais, que nem o nosso prefeito, no final deste mandato de 2016, tenha seu nome, listado, a área do Tribunal de Montes, como ineligível, ou também, como não podendo mais se candidatar, porque cometeu, ato de propriedade de casa. No mais, eu agradeço a todos, e por Deus, até a próxima. Aplausos. Aplausos.